Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana postaremos várias músicas natalinas, porque o Natal está chegando. Então se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma música. E no vídeo de hoje postaremos a cifra melódica da canção Vem Chegando o Natal, cantada por Aline Barros. Então, como sempre, a primeira vez vamos tocar na velocidade normal, e na segunda vez um pouco mais devagar. Então vamos começar agora. Música 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 E este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar seu comentário aí abaixo, seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, claro. Então até a próxima.